Carlão, mestre, na próxima reunião do Copom, você vê a probabilidade de um corte mais acentuado nos juros ou deve manter meio ponto percentual? Então, eu não vejo ainda estímulo. A gente vê o quê? O que a gente vê de dados que eu tenho agora comentado mais no Rio e no Schwartz? A gente vê arrefecimento da inflação continuamente abaixo do esperado, então sempre surpreendendo o mercado constantemente vindo abaixo do que o mercado espera, o que é positivo, mas nada muito agressivo. Então, nada que descase do tipo a inflação está afundando, está arrefecendo paulatinamente mais do que o mercado espera. Isso é positivo. E o que a gente vê ali como ponto que eu acho que poderia ser um empurrão para aumento de redução de juros é o IBCBR que tem vindo consistentemente negativo. Só que ele veio negativo, uma pontada no anterior, e nesse mês ele já veio quase 0 a 0, 0,06. Isso daí tende a mostrar uma patinada, uma derrapada, mas não uma tendência de queda. De modo a não ser propriamente um estímulo mais agressivo para o Banco Central acelerar aquela queda. Se a gente vê o IBCBR no mês que vem com algum nível de queda ano contra ano, aí eu acho que a gente começa a ter... Ano contra ano não, mês contra mês. Mas aí a gente começa... É difícil ter algum nível de queda sem considerar que final do ano é Natal, Réveillon e por aí vai. Mas assim, saindo de novembro, é possível que a gente comece a ter uma noção. Se saiu de novembro mais agressivamente, apontando para baixo, você começa a ver da parte do Banco Central um olhar para a economia do tipo assim, olha, o que a gente está fazendo aqui não só está arrefecendo a inflação, mas está começando a machucar a economia. E eu não quero fazer isso. É possível que eu faça um ajuste mais agressivo. Se eu começo a acelerar o ritmo, eu começo a estimular o consumo, eu começo a levantar a economia de novo, dar um up na economia. Então é possível que se a gente tiver mais indicativo de desaceleração da economia, a gente possa vir a ter um aumento de percentual. Na minha cabeça, nesse momento, desemprego não vai ser a força que vai chamar a atenção para aumento de velocidade e nem arrefecimento da inflação, porque eu não acho que arrefecimento da inflação é a parte que vai chamar a atenção. O que vai chamar a atenção do Banco Central para talvez aumentar a velocidade é justamente o arrefecimento do crescimento econômico, ou a queda da economia, certo? No sentido de o quê? Eu não vejo o arrefecimento do inflacionário desconsiderando combustíveis, ficando mais agressivo de graça, e eu não vejo... Pode ser que aconteça, mas eu não estou me apoiando nisso. E também não vejo desemprego respondendo de forma descomunalmente negativa, certo? A gente está em um nível bem bom. O que eu vejo é talvez a desaceleração desses IBCBRs e, por conseguinte, afetando ali o PIB, mostrando que a economia está arrefecendo mais do que eles esperavam com os juros, com um aperto monetário nesse nível atual. E aí, sim, pode começar a acelerar. Então, o que eu mais observaria na direção de aumentar velocidade é o IBCBR e, por conseguinte, o PIB. Essa, eu acho que é a parte que pode levar eles a começar a acelerar a queda da taxa de juros, porque a intenção deles não é simplesmente passar a rasteira ali na economia como um todo. É arrefecer. Se você tem uma economia que já começa a fraquejar, você não precisa daquele nível de aperto monetário, porque a inflação vai responder agora ou depois com o enfraquecimento da economia. E aí, eles começam a, talvez, repensar ali a taxa de meio ponto percentual na queda de juros.